Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, nós sabemos que hoje as nossas cidades não tem muros, não precisa de muro. Muro era para proteger com relação ao inimigo que tinha armas tão rudimentares. Eram pedras, eram flechas, eram dardos, eram lanças, era o fogo, era o modo como se lutava no passado. Hoje, as armas alcançam através das bombas, através de longe, nós sabemos que a cidade não precisa de muro. Não tem jeito, o muro não protege mais. Mas naquela época, nos tempos bíblicos, até muito pouco tempo atrás, antes da Revolução Industrial, as guerras eram assim, corpo a corpo, com espada e com pedras. E havia os castelos medievais, havia os fortes, onde as pessoas corriam para aquele lugar para estarem protegidas. Assim como hoje, existem os abrigos antiaéreos, quando soa o alarme e todo mundo vai se esconder ali para proteger a sua vida. Mas, os muros, eles nos traziam uma mensagem muito importante de proteção. As cidades antigas eram fortificadas por muros. A cidade forte tinha muros fortes, muros largos. A Bíblia nos fala de Jericó com um muro tão largo, onde a casa de Raabe era construída em cima do muro. Sim, o Salomão fez um tipo de muro muito interessante, oco, como se fossem duas paredes cobertas. E ali ele guardava tanto o mantimento para a guerra, quanto ali também o arsenal era guardado. Então, eles tinham muitos modos de edificarem estes muros. Mas a principal tarefa do muro era proteção. Os muros serviam tanto para a dignidade de uma cidade, como para a sua segurança. Quanto mais altas as muralhas, quanto mais bem feitas, quanto mais lindas as portas da cidade, mais dignidade, mais dignidade, mais nome, mais fama. Então, Nabucodonosor, ele constrói Babilônia e depois ele chega do seu terraço e olha a cidade. E ele fica tão maravilhado com o que ele vê, que ele diz, Eis a Babilônia que eu edifiquei com a minha força para a grandeza do meu poder. Babilônia era uma cidade tão bem edificada, seus muros todos com desenhos em alto relevo. Leões com o rosto do próprio rei, a sua barba, a sua coroa, mostrando a sua força. Ali estava a Babilônia. O orgulho de Nabucodonosor o fez cair e ele conheceu o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nesse momento, enquanto ele estava cheio de orgulho, ele foi abatido até o pó para saber quem era Deus. Mas Babilônia era aquela cidade fortificada, seus muros. Agora, na Bíblia, Deus diz que havia uma brecha no muro, um buraco, uma ruptura. Deus disse através do profeta Ezequiel que ele procurou alguém que tapasse o muro, alguém que se colocasse na brecha em favor da cidade, para que o Senhor não destruísse a cidade. E ele não achou ninguém, porque a brecha no muro era exatamente isso, uma fraqueza. Houve uma ruptura, houve um lugar onde o inimigo conseguiu penetrar, um lugar de fraqueza. Alguém já disse que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se todos os elos da corrente são de ferro e estão bem fechados, estão bem ligados, essa corrente é fortíssima. Mas se soltou um elo e colocaram ali uma corda, ela vai arrebentar ali. Onde há fraqueza, vai haver ruptura. Onde há fraqueza. Por isso é tão importante que a nossa vida esteja protegida pelo Senhor e que não haja fraquezas, pecado em nós. Que nós possamos ter o coração limpo para impedir que essas fraquezas venham romper essa proteção de Deus na nossa vida e o inimigo possa destruir. Quantas pessoas abandonam o evangelho por causa da sua fraqueza? Quantos voltam para o mundo, voltam para a droga, voltam para a prostituição, voltam para a mentira, voltam para o roubo, voltam por causa de falta de arrependimento, de acerto, de santidade, de acertar aquela brecha, de cuidar daquela fraqueza na sua vida. Deus quer que sejamos fortes e Ele nos ensina a cuidar, a vigiar das brechas. Deus procurou alguém para tapar o buraco, entrar na brecha e Deus não achou. É o que está escrito em Ezequiel no capítulo 22, verso 30. O Senhor procurou alguém para tapar o muro e não achou ninguém, ninguém entre o seu povo, entre a nobreza do seu povo. Então, a cidade foi destruída. O que seria, então, para nós hoje, esse muro de proteção? O que nós podemos comparar a cidade, o muro, com relação a nós hoje, cujas cidades não precisam mais de muros? O que seria essa proteção? Nós vamos ver aqui algo muito importante. O que tem funcionado no céu, há uma eternidade, é a santidade. A santidade, ela traz proteção. Se você tem uma vida em santidade, santidade significa separação. Separação do pecado, separação do mundo, separação das trevas. Quando nós vivemos em santidade, essa santidade é este muro ao nosso redor. Isto mesmo. Se você diz não para as coisas ruins do mundo, se você diz não à pornografia, não ao vício, ao pecado, à bebida, não às drogas, não à prostituição, não às coisas tão terríveis que o mundo oferece para destruir, se você diz não ao pecado, e você diz sim ao Senhor, a presença de Deus, do Espírito Santo, e a santidade da sua vida, trarão este muro, esta muralha, esta proteção. Quando pecamos, abrimos portas. E ao abrir portas, pode ter certeza, o inimigo entra por elas. Quando abrimos portas. Se você nunca abriu a porta de falar palavrão, você nunca vai falar. Aquilo não vai ficar bem nos seus lábios, você nunca vai falar um palavrão. Mas se algum dia você falou, a porta foi aberta, então é preciso que você vigie aquela porta, feche, tranque e cuide para que ela não seja aberta. Mas o ideal é nunca abrir certas portas, nunca abrir, nunca conhecer, nunca ir. Eu ouvi a história de um homem de Deus que nunca tinha pegado nas mãos uma revista pornográfica, nunca. Mas ele foi fazer uma viagem, assentou-se ali no aeroporto, e de frente ao lugar onde ele estava sentado, tinha uma banca, tinha uma loja de revistas e livros. E bem de fronte dos seus olhos, uma revista pornográfica. E ele passou os olhos, aquilo incomodou e ele tirou os olhos. Depois ele voltou a olhar, incomodou de novo, até que ele foi olhando devagarinho, um pouquinho, um pouquinho, já não incomodava. O avião chegou e ele foi embora. Teve outra viagem. E aquela revista estava ali e ele procurou sentar no mesmo lugar. e viu que a revista estava lá. Então, ele já conhecia, já tinha visto aquela capa, ele levantou, foi até lá e pegou nas mãos. Só olhou, deu uma folheada e deixou de novo. Mas ele ia ter bastante tempo, bastante tempo ali. E então ele foi atraído. E ali começou a sua decadência. Ali começou a sua queda. E ele caiu de uma maneira tão terrível no pecado da prostituição. É desta forma, a brecha, nós precisamos vigiar tanto as coisas pequenas quanto as coisas grandes. A santidade nos faz desviar. Quando o pecado ali está, o que eu tenho de fazer, certas coisas eu tenho de fugir. Fugir. Paulo aconselhou Timóteo, foge das paixões da mocidade. Você não vai lutar. Pessoas, ah, não, eu tenho de conhecer para ver. Ah, eu tenho de entrar numa boate. Ah, eu vou entrar na boate para evangelizar ou para fazer ou para... Foge. Foge. Se você vai no carnaval para evangelizar, prepare com o grupo. Prepare em oração. Tenha oração, estejam juntos. Não vai sozinho. Não vai sozinho. Por quê? Há o perigo do inimigo ali. Aquela revista ali estava como um atrativo, colocada num lugar estratégico para atrair as pessoas e fazê-las cair. A brecha é exatamente assim. A fraqueza aí está. A santidade é que nos protege. A presença de Deus conosco é que vai nos proteger. E a santidade é tão sensível. É tão sensível. O Senhor nos traz um mal-estar com relação ao pecado. Se você é uma pessoa que bebia, que frequentava os bares, não vá mais aos bares. Não vá perto do cheiro da bebida. Saia. Deixe. Abandone estes lugares. Ah, mas e os meus amigos que eu vou levar para Cristo? Deixe outros pregarem para eles. Ou você vai visitá-los na casa deles. Ou você vai junto com um grupo de pessoas. Mas você não se exponha. Não se exponha porque a fraqueza ali está. A santidade é que vai proteger. Nunca alguém conseguirá ou chegará a um nível de santidade nessa perfeição do Senhor sem os seguintes requisitos básicos. O primeiro requisito, a palavra de Deus. Ninguém vai ser santo sem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos santifica. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos santifica, nos purifica, nos limpa. É isso mesmo. Experimente isto. Você pode chegar em casa cansado, suado, sentindo a sua roupa suja. Você foi num hospital contaminado, foi num lugar empoeirado e você toma um banho e troca de roupa. Ah, se for à noite, você veste o pijama, vai dormir numa cama limpinha. Que delícia! Como aquele banho refresca, limpa. Que sensação boa é a sensação de estar limpo. Sabe? Quando a nossa cabeça, nossa mente, está pesada, está cheia de coisas que a gente nem queria ter visto, mas viu, um outdoor, alguma coisa dentro do noticiário, alguma propaganda que você não queria ter visto, não foi programado ver, mas entrou na mente. Experimente lavar-se com a palavra de Deus. Abra bem o chuveiro espiritual, tome a palavra e comece a lê-la. Você vai experimentar como a palavra de Deus nos lava, como a palavra de Deus nos limpa, como a palavra de Deus é poderosa, como ela tem poder, um poder para nos limpar. É o que Jesus nos diz. Você nunca será santo sem a palavra de Deus. A santidade, ela é adquirida, esse doce perfume fica impregnado em nós. A palavra de Deus, o perfume de Cristo. Aí você, hum, eu estou com esse perfume, que delícia. A palavra fica girando na sua mente, no seu coração, e você fala a palavra, e você decora a palavra, memoriza, faz isso, decore textos da palavra de Deus, decore salmos, decore versículos chave. É tão lindo ver como que a maioria dos crentes sabe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. que gostoso é pronunciar a palavra. Parece que a boca fica limpa, é tudo suave, limpa o ar, limpa o ambiente. Que coisa gostosa. Como a pornografia, como a piada imoral, como essas coisas trazem um peso, uma sujeira, as trevas, mal-estar. como que... Você pode ver uma criança que às vezes está brincando com um videogame, um jogo eletrônico de violência, ela começa a falar palavras duras e de violência e de ingratidão e de egoísmo. Ele chega e saiu lá dos joguinhos, estava brincando. Ai, mãe, mas é isso que tem para comer? Que coisa ruim, mãe? Olha aqui, você não tem gratidão, não tem doçura, não tem meiguice, não tem respeito. A violência tomou conta da sua mente e sai nos seus lábios. Mas aquele que está com a palavra de Deus, ele vai ser gentil, ele vai ser cortês, ele vai ser amigo, ele vai ser perdoador, misericordioso, bondoso, fiel, santo. A santidade traz a presença de Deus. A presença de Deus traz santidade. E a santidade é alimentada com a palavra de Deus. Não é ser um santarrão, ser um religioso, não. Não são rituais, mas é relacionamento com Deus. Ao ler a palavra, deixar o Espírito Santo nos ensinar. O segundo ponto é oração. A oração é a chave para o avivamento. É a chave. Uma vida avivada, uma vida feliz, uma vida bonita, uma vida próspera, uma vida limpa. É uma vida que ora, que tem comunhão com o Senhor. Quando oramos, nós somos os primeiros a sermos abençoados, só pelo fato de orar. Porque quando eu oro, eu digo, Deus, Pai nosso que estás nos céus, eu trago ao Senhor toda a minha dependência dele. Quando eu oro, eu estou dizendo, Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu confio em Ti. Isto é oração. A oração, nós vamos pedir, agradecer, adorar, mas é preciso ter comunhão com Deus. A oração traz o avivamento, a oração traz santidade, a oração traz comunhão com Deus. E quanto mais temos comunhão com Ele, quanto mais conversamos com Deus, quanto mais o amamos e vivemos em Sua presença, mais parecidos com Ele, nós vamos ficando. Vamos ficando semelhantes a Jesus. E o terceiro ponto é a adoração. A adoração é a linguagem dos céus. Se agora você puder fazer uma viagem lá no inferno, inferno, vamos dizer, no Hades, no reino dos mortos que estão condenados, você vai ver choro e ranger de dentes, reclamação, xingamentos é o que tem lá. Reclamação. Mas se você faz uma viagem aos céus, assim como João você entra ali no Apocalipse e contempla a glória de Deus e o Seu trono e os seres angelicais, você vai ouvir louvor e adoração, gratidão, reconhecimento da glória do Senhor. Isto é o céu. A adoração, ela nos faz ter um coração agradecido e limpo e santo. É um investimento no relacionamento de pai e filho, no relacionamento de noivo e noiva. A adoração, quando temos Deus no devido lugar, no trono, quando Deus é o Senhor das nossas vidas, das nossas palavras, do nosso ser, da nossa família, quando Deus é o Senhor, então, há uma delícia, e o amor flui e este amor extravasa das nossas vidas. Adorar a Deus é como o noivo e a noiva apaixonados, que gostam de estar juntos. Se você não gosta de orar, se você não gosta de adorar, reveja a sua posição diante de Deus, reveja a sua vida com Deus, porque os salvos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles amam a Deus, amam a comunhão com Deus, amam estar com o Senhor e falar com Ele. Então, oração, adoração e leitura da palavra de Deus, isto é investimento, investimento de amor, investimento de santidade, investimento de proteção para nós, palavra, oração, adoração. Tire um tempo todos os dias para ler a palavra, para orar ao Senhor e adorá-lo como Ele é digno. Invista, invista na sua vida espiritual, invista na proteção da sua vida e da sua família, estabeleça esses muros de santidade ao redor do seu viver, através da leitura da palavra, da oração e da adoração. Ensine seus filhos, leia com eles, leia com a sua esposa, leia com o seu marido, estabeleça adoração, culto na sua casa. E você vai experimentar a proteção do Senhor. E o resultado natural da prática destes itens vai ser ou será primeiro, amor à palavra de Deus. quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nos apaixonamos por Ele e por ela pela palavra. Quanto mais nós lemos, vamos aprofundando, vamos mergulhando, vamos descobrindo, vamos nos revestindo de força e de graça, porque essa palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Nós vamos ter prazer na oração. A oração pode começar como um dever. Eu vou orar 15 minutos. Opa, só orei 10, mais 5. Opa, hoje eu já orei 20 minutos. Ela começa como um dever e daí a pouquinho ela se torna num prazer, num deleite. Quando você vai descobrindo Deus, quando você vai mergulhando nele, você vai desejando o Senhor. a oração também é uma disciplina na nossa vida. Assim como você quando começa a fazer academia, fazer exercícios físicos, uma caminhada e você começa a fazer ginástica e fazer estes exercícios, a primeira vez é um esforço. Você vai se esforçando, vai esforçando, o horário e daí a pouquinho você sente um prazer, seu corpo sente falta. Nos primeiros exercícios, talvez você sente dor, talvez fique difícil, tende a tomar um Dorflex, mas com o passar do tempo, você já não sente mais, você sente falta se não fizer, você sente bem o dia todo com os exercícios físicos, imagina os exercícios espirituais, a leitura da palavra, a oração e a adoração. Você vai se fortalecendo dia a dia, você vai se tornando um gigante espiritual, você vai tendo vontade mais e mais, a oração se torna um prazer. Terceiro ponto, você vai ter alegria no louvor. ah, como é gostoso louvar a Deus, como é gostoso você compor canções de adoração, você compor os seus salmos, você começar a cantar pra Deus como você está e você começar a cantar quem Deus é, é tão gostoso, você já experimentou isso, há uma alegria sem palavras pra descrever, uma alegria indescritível, indescritível no louvor, quando você mergulha no louvor. Não existe nenhuma sensação que a droga, que os entorpecentes possam dar ao coração humano que se compare a alegria da visitação de Deus, da presença de Deus em nós, doce presença, doce comunhão, majestoso Senhor. isto é maravilhoso. O quarto ponto vem liberdade na adoração. Há quando você entende que Deus recebe a sua adoração, há quando você entra mesmo no santo dos santos e se sente livre na presença de Deus, livre pra dançar como a gente canta, livre pra correr, livre pra gritar, livre pra cantar, livre para estar na presença dele. Seja deitado, quietinho, seja ajoelhado, seja com as mãos erguidas, seja tocando um instrumento, seja dançando, marchando, contemplando os céus, a sua glória, você vai experimentar a verdadeira liberdade que a adoração traz. Eu estava assistindo a um vídeo ontem à noite de uma música que foi gravada de adoração, Fly, Voar. E quando aquele cantor americano estava gravando, aconteceu que um anjo ali estava e cantou junto com ele. A presença daquele anjo, os céus vêm, quando você entra na adoração e entra mesmo nessa dimensão dos céus, os céus vêm até nós e a gente sente essa presença gostosa do Senhor e dos seus anjos ao nosso redor. Porque a murmuração, a mentira, atrai trevas, mas a verdade, a palavra, a oração, a adoração atrai a presença de Deus, atrai os anjos, atrai o ambiente celestial. Quinto ponto, igualdade. Todos se sentem onde a palavra de Deus é lida, onde há oração, onde há adoração, não tem ninguém maior do que o outro, não tem ninguém cheio de vaidade ou de orgulho, todos são um, um só rebanho, um só pastor. O sexto ponto, o Senhor é entronizado no meio dos louvores de seu povo, os louvores de Israel. Deus é entronizado. Por isso, como brasileiros, precisamos adorar, precisamos entronizar o Senhor como o Senhor na nossa pátria e Ele virá para restaurar a nossa terra. Ele virá. se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queremos uma terra sarada, queremos o Brasil restaurado, queremos o Brasil levantado entre as nações, queremos ter orgulho de ser brasileiros e não vergonha das coisas que aqui acontecem. Então, vamos orar, vamos nos santificar, vamos trazer os céus sobre o nosso país. E o último ponto é que o temor ao Senhor volta a ser sentido, ter um significado para nós como igreja, o temor do Senhor. Quando Deus é entronizado, Ele é reverenciado, temor do Senhor. Muitos não estão tendo temor do Senhor, é o que falta nesta geração, temor, saber que Deus é Deus, que Ele está no trono e que Ele reina. Você tem Deus como seu Senhor, seu Salvador. Vamos orar? Feche seus olhos, couve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo agora, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu confesso que sou um pecador, tenho vivido longe dos Teus caminhos, uma vida suja, uma vida triste, uma vida sem sentido, uma vida ruim, mas nesta hora eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão, perdoa-me, Senhor, por não Te valorizar, perdoa-me, Senhor, por ter Te abandonado por tanto tempo, perdoa-me, Senhor, por não Te buscar, eu me arrependo e me entrego a Ti, me entrego a Ti, recebe a minha vida, o meu coração e muda completamente o meu viver. Dá-me um novo coração e o Teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida, eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem, alcance cada uma com o Teu xalom, com o Teu amor, a Tua paz, com a Tua salvação, o Teu livramento, com a Tua libertação. É o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que Deus te abençoe e você vive em santidade, protegido por Ele. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Obrigado. Para receber